No tag de volta, galera, vamos para mais um vídeo, mais um vídeo aí falando então sobre o Cavani, que eu sei que muita gente quer saber sobre, né? Ontem, nessa madrugada, eu fiz vídeo sobre o Grenal, sobre entrevista do Renato Portaluppi. Estamos muito felizes, estamos, mas a gente quer, a gente não pode desistir, a gente quer Edson Cavani no time do Grêmio. E o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte, galera, é o seguinte, saiu notícia, agora há pouco, a gente tinha falado com o Atlético de Madrid, contratou aí o Soares, de fato, oficial, contratado, e que o Raul Detoma seria a nova opção aí para caso o Diego Costa fosse, ou melhor, ele vai sair, né? Então o Raul Detoma seria essa a opção. Porém, saiu algumas informações que o Atlético de Madrid pode estar no páreo. Vamos falar também do porquê que a negociação com o Real Madrid não deu certo, então vou dar uma lida aqui e comentar com vocês, beleza? Não parem, então, as especulações que envolvem o futuro de Cavani. Os jornais da Europa noticiam possíveis destinos do atacante, e ele está livre no mercado desde o encerramento do vínculo com o PSG da França. O uruguaio é pretendido, então, pelo Grêmio. Ele dá preferência pelo mercado do velho continente, mas tem os principais interessados, né, que buscam por outras alternativas. O Real Madrid praticamente descartou, tá, descartou uma investida, porém o rival da capital, o Atlético de Madrid, ainda pode estar tentando essa contratação. O clube treinado pelo argentino Diego Simeone, que anunciou o acerto com Suárez, o compatriota de Cavani, ainda pode realizar a investida no companheiro de seleção uruguaia. De acordo com o jornal A Bola de Portugal, que também acredita em informações oriundas da França, Diego Costa pode deixar, então, a equipe e, com isso, a reformulação no ataque pode seguir. Porém, como a gente falou, tem informações de outros jornais também, dizendo que o Raul de Thomas pode ser o substituto, por questões de já ter gastado um valor alto, né, aí no Suárez, e não iriam suprir dois jogadores com salário altíssimo, que são a Edson Cavani e Luicito Soares. E sobre o Real Madrid, por que ele foi descartado? Seguinte, recentemente o espanhol Álvaro Morata trocou o Atlético de Madrid pela Juventus, que também especulava o atacante do Uruguai. Com isso, a contratação ainda está rechaçada. Por outro lado, então, o Real Madrid iria realizar uma investida, tentaram conversar, porém não aconteceu. Segundo a rádio Marca, da Espanha, René Ramos, que é um agente de jogadores e também irmão do Sérgio Ramos, capitão do time treinado pelo Zidane no Real Madrid, foi o responsável por oferecer o centroavante no atual campeão nacional. Porém, há a intenção de não contratar nenhum atleta na atual janela de transferências, para fazer o equilíbrio aí das finanças lá do Real Madrid. Já o jornal uruguaio El Observador repercute informações da imprensa brasileira e trata o Grêmio ainda como alternativa. Além dos espanhóis, também tem o Benfica de Portugal e o Newcastle da Inglaterra, que ainda desejam aí contar com o Cavani. Porém, galera, eu acho que dos grandes aí, que o Cavani poderia ir, acabou as possibilidades, acredito, tá? Por tudo que a gente já tinha trazido nos vídeos anteriores, a listagem dos jogadores que já estão aí fechados com os clubes do centroavante e tudo mais. Então, acredito que sim, o Cavani não vai estar fechando com o Real Madrid e o Grêmio é uma grande alternativa. E o Atlético de Madrid, vamos ver o que vai se decidir. Se realmente não vai contratar, não vai tentar o Cavani pelo valor, né? Que já conversaram, eles já sabem dos valores, então pode ser que não tenha mais nenhuma investida, nenhuma conversa e o Cavani não vai querer jogar por menos lá na Europa. Eu acho que por menos ele vai querer ficar no Grêmio. Porque é tipo assim, ele se balança na Europa por causa do dinheiro. Claro, velho, dinheiro, né, mano? É a profissão do cara. Se ele não ficar lá por dinheiro e for escolher pela grana, ele é do Grêmio, cara. Então, temos essa informação aí, essas notícias que nos alegram demais e a gente vai ficar acompanhando. Beleza? Manos, muito obrigado pelo feedback dos vídeos. Continuem acompanhando. Eu falei que eu ia mandar salve pra vocês. Vocês, mano, comentaram bastante. Então, eu vou mandar esses salves aí pra vocês, tá? Eu não vou fazer todos os vídeos com salve, porque senão vai ficar todos os vídeos gigantes aí com salve. Mas, nesse aqui eu vou abrir essa exceção. Beleza? Salve, salve pra todo mundo aí que eu falar o nome aí que comentou no último vídeo. Ninja Gamer, Elisandro Bueno, Nescau Gamer, Alessandro Higg, Trovão FF, Luiz Ferreira, Som do Céu. O nome dele é Lucas. Isso aí, Lucas. Salve, salve. Salve todo mundo, mano. Eliel Alves, William MC, Felipe Namikaze, Santos FF, Yuri Vinícius, Arthur Dalhorso, Serginho Rodrigues, William Israel, Kellen Lorde, Tony Trovão, Dudu Cacel, Jefferson Alexandro, Caio Souza. Qual é o nome dele, mano? E-Coach. E-Coach, Sérgio Brasil, Luan Arena, JS Plays, Alessandro Lima, Natan Zaporro, Wellington, Arno De Campos, Rafael Renan Grigio, Domenico Garibaldi, Leão Gamers, rumo aos 200k. Tamo junto, irmão. Valeu. Marcelo Sost, Luan Aleph, Pedro Vassoler, Jean Carlos, Began Gameplay, Leonardo Rodrigues. Cara, eu mandei salve principalmente pros caras que estavam aí, que responderam o meu primeiro comentário. Porque, pá, todos eu não consigo ver todos, tá ligado? Mas, muito obrigado. Vou tentar pegar uns por cima aqui, ó. Jean Pedro, salve pra mim na tag, eu te amo. Tamo junto, Jean Pedro, é nóis, irmãozinho, ó. Tamo junto. Deixa eu ver se mais alguém pediu salve aqui por cima. PL7K, salve, salve. Mano, salve pra todo mundo, velho. Salve, salve pra galera que pediu salve aí direto, mano. Muito obrigado. Vitor Balzan, SMK Gremista. Mano, todo mundo. Petkovic Souza. Valeu, gurizada. Valeu, valeu mesmo. Zeus FF, Giovanni Matheus. Salve pro Willem C, já mandei também. Mikael Ieland, mandei de novo. No vídeo passado também já tinha mandado. Muito obrigado pra vocês todos. Do Pokera 10. Amandinha também. Um abraço e salve aí pra todo mundo, galera. Muito obrigado pelo feedback de vocês. Isso ajuda demais o canal. E lembrando, galera, em breve vou estar trocando o nome. Não o nome. O nome vai ser Noteg. Mas a URL não vai ser mais Noteg Games. Vai ser Noteg Foot. Noteg Games vai ser o canal secundário. Vai ser o canal lá de notícias, não, de games, né, mano? Que eu jogo pés. Então, esse aqui, ó, Noteg Foot, mano, vai ser esse canal. Beleza? Noteg Foot, esse aqui é o canal de notícias de futebol focado em Grêmio. Já tem as cores do Tricolor. Então, vamos que vamos. Márcio Minervini também. Gustavo dos Santos. Caio Souza. Salve, salve todo mundo, galera. Luan Aleph, já mandei. Cara, tô mandando até pra quem já foi. Slayder Fox, mano. Tectuber, Claudio Marim, José Vitor, Claudio Pereira, Marcelo Souza, Lucas Tezão, mano. Que nome, hein, velho? Ousadia FC. E é isso aí, galera. Um forte abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever. Vamos bater essa mesa de 200 mil inscritos que eu acho que dá, velho. Acho que dá até o final do mês. Do mês não, né, cara? Final do ano. Vamos com calma. Vamos com calma. Ativa o sininho e vamos que vamos. Lá no Instagram também me sigam, cara. Que é muito importante pra gente trocar uma ideia marota. Tá rolando sorteio também, direto lá com parceria do No Ataque, o Caju Tricolor e o Grêmio Sistoriador. E lá no Twitter é NoTagFute. Beleza? Mano, muito, muito, muito obrigado a todo mundo que acompanha. Vamos que vamos. É o Grêmio e não adianta. Tamo junto, valeu, falou e fui.